Olha, Natal solidário, Cirili da minha querida Cirili, eu mando um beijo pra Cirili. No ano passado nós colocamos aqui o padre, as nossas queridas convidadas, eu estive lá e vamos voltar lá agora antes do Natal. Padre Danivaldo, boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Uma satisfação mais uma vez estar no seu programa. Graças a Deus, que coisa boa, muito obrigado. Você como é o seu nome? Rosivânia. Hein? Rosivânia. Nome de minha irmã, viu? Você tá puxando a minha irmã, Vaninha. Patrícia. Patrícia. E você? Natan. Natan, e você? Natan. Mara? Isso, eu faço o seguinte, pega esse cabelo, me dê uma pata aqui, se tem um jeito. E você? Cristina. Que é a nossa amiga mais antiga. Me diga, porque não é velha não, viu? Porque não sei porque no ano passado já tem visto, como eu tenho visto também algumas. Me diga uma coisa aqui, padre. Natal solitário em Cirili. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente sobre esse evento. Natal solidário é uma iniciativa nossa. Começamos em 2015. Eu cheguei em Cirili. Cheguei em Cirili no dia 15 de outubro e nós lançamos o primeiro projeto para 100 crianças. Conseguimos 186. E o nosso projeto consiste em acolher uma criança, olhando nessa criança pobre, o próprio Jesus, e fazer o que os reis magos fizeram. Eles deram ouro, incenso e mirra. Agendar uma roupa nova, um brinquedo novo, um calçado e uma secha de alimento. Tão fácil, né? Fazer o bem, né? Fazer o bem é a mais sublime dádiva de amor. Não tenha dúvida, o senhor. E vai ser realizado quando, esse ano? Esse ano, a grande festa. Nós já começamos o Natal em julho passado, mas o dia da festa, a celebração mesmo, será no dia 16 de dezembro. Nós estaremos lá mais uma vez, graças a Deus, com o coração certo e com o coração, assim, com muita firmeza, no sentido de que no ano passado foi uma parte. Essa vai ser o dobro, não precisa nem dizer o quê. E é um prazer ter você, compadrinho. E é um prazer nosso ser recebido tão bem, por aquele povo tão bom. Me digam o que vocês querem cantar aqui. Eu quero que vocês cantem uma musiquinha da igreja. Eu digo musiquinha, mas eu digo no sentido de carinho. Lá da igreja. Aquela que vocês mais cantam. Da padroeira. Padroeiro. Padroeiro Jesus e Maria José. Canta. Ó Jesus, Maria e José, de joelhos clamamos por ti, derrama as suas bênçãos celestes, sobre nós, filhos de Siriri. Derrama as suas bênçãos celestes, sobre nós, filhos de Siriri. Graças a Deus. Me diga uma coisa, padre. Quem quiser ajudar para o Natal Solidário, significa dizer, quanto mais ajuda, são mais crianças que serão atendidas. Isso. O senhor me disse hoje, olha, como você dobrou, nós vamos ao povoado Campo Grande. Graças a Deus. Me diga, o que é que deve fazer? Ou pode fazer? A professora Cristina, nossa coordenadora, poderá responder? Cristina, diz aí. Por favor. Nós já conseguimos, graças a Deus. A nossa meta esse ano era 900 crianças. Nós já estamos com 983 crianças com seus respectivos padrinhos. Mas hoje você já nos deu a graça, né? De ter mais 10 crianças. Então, nós tínhamos uma comunidade que não podíamos ir, mas agora nós vamos com a sua notícia. A graça a Deus. E nós temos crianças, os irmãos que não foram cadastrados, porque a gente não podia atingir a todos. Ah, certo. Então, nós queremos aqui pedir, quem puder, doação de brinquedos para aquelas crianças que não foram cadastradas, os irmãozinhos. Perfeito. Para ter a doação, para que uma criança, por exemplo, seja beneficiada, quais são as doações? Ah, a criança, o kit é composto de um sapatinho novo, um brinquedo, a roupa nova e a cesta básica de alimentos. Entendeu? Sim. Agora, nós queremos aqui doadores para brinquedos. Para brinquedos. É, para brinquedos. Brinquedos. Mesmo que não seja o kit completo, mas pelo menos os brinquedos. É, quem quiser ser padrinho da criança para dar o kit completo, sim. Mas quem quiser doar brinquedos, avulsos, também nós queremos. E além disso, estamos precisando de sacos plásticos gigantes, porque o kit é grande, entendeu? Aí nós também estamos precisando. Graças a Deus. Padre, muito obrigado. E 16 de dezembro. 16 de dezembro, com a graça de Deus. E várias pessoas vão participar ainda, com fé em Deus, senhor. Obrigado. Com fé em Deus. Olha, conto com a sua presença lá. Estaremos lá com fé em Deus. Com a aprenda da sua equipe. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E as nossas crianças. Amém. Um abraço, muito obrigado.